Música 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 Você vai entrar aqui na porta do bar Ou você vai entrar lá perto do bar Música 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 Ô Lúcio sai aqui ó Ó Lúcio Lúcio sai aqui ó Sai aqui Música Música Essa é ali Ó É o núcleo Música É o melhor que vir aqui Você vê? Rápido passou